O trânsito da Avenida Celanese, que fica dentro do município de Poços de Caldas, foi liberado após a via ficar interditada por 20 dias pela Defesa Civil. O rio que passa pelo local havia transbordado, causando riscos aos motoristas. Fizemos lá um trabalho, já fizemos a recuperação da parte que estava estragada devido a quantidade de chuvas, já fizemos todo o tapa-buraco da avenida toda e já liberamos o trânsito a partir de ontem à tarde. O trânsito já está fluindo normalmente e esperamos que não venhamos a ter maiores problemas. Equipes de várias secretarias trabalharam juntas para retirar os galhos e muita vegetação que foram levadas pelas fortes chuvas. A parte de baixo da ponte onde passa o rio ficou obstruída, impedindo a passagem da água. Com isso, a água subiu, impedindo o trânsito de veículos. O asfalto ficou prejudicado e estava com muitas rachaduras e foi consertado. Os trabalhos têm sido constantes, estamos com problemas em toda a cidade, de buracos nessa época que é normal, mas estamos fazendo tapa-buraco em toda a cidade, assim também como o asfalto que já retomamos a confecção de asfalto. Começamos agora no Jardim Centenário, estamos também no Parque Pinheiros. E assim que estiver o tempo bom, a gente está trabalhando.